Salve Bladers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada, no vídeo do meu amigo eu trago vocês mais um vídeo de base de Biglitz Hoje é mais uma daqueles vídeos de mini torneio, só que hoje é diferente, hoje é mini torneio edição inscritos, beleza? Como assim, Valt? Isso mesmo, eu tenho uns vídeos aí atrás que eu pedi pra galera selecionar algumas Biglitz caseiras Então elas selecionaram, são essas quatro pessoas que estão aí na tela, eles vão ter duas desse lado de cá e duas do lado de cá Essas quatro pessoas aí mandaram, deixaram os comentários Biglitz e queriam utilizar na próxima edição do mini torneio Então tá aqui, mini torneio de Biglitz caseiras com as Biglitz mais brabas que a galera selecionou aí Então, os quatro aí, já quero mandar um salve pra vocês, beleza? Muito obrigado aí por ter mandado aí o comentado aí pra gente, beleza? Mandado, show ele aí sua Biglitz, que você quer ver aqui no mini torneio, beleza? Então é isso aí, como é que vai funcionar? Eu tô pensando, tipo assim É... cara, ainda vou pensar como é que eu vou fazer, beleza? Eu que eu não quero copiar nada de ninguém, tá ligado? Eu quero fazer uma versão só minha, tá ligado? Talvez eu faça, tipo assim É... Os vencedores vão lutar entre si, tá ligado? Tipo assim, vamos supor que eu vou fazer essa batalha de cá e faço mais três Então, os vencedores vão lutar entre si, tá ligado? Mais ou menos cinco eu quero fazer É, mais ou menos cinco eu quero fazer, eu elaborei agora Tipo, vai ter um vídeo específico só do mini torneio Onde são os vencedores dos quatro últimos vídeos do próprio mini torneio que vão lutar entre si O que vocês acham? Será que vai tá bom? Eu acho que sim, rapaziada Então nós temos aqui Pegas, Powerfire, Clones e Imperfecto Serpente, beleza? Pra irem estar lutando entre si Vai ser batalha sensacional, beleza? Então, família, espero muito mais que goste Se gostar já deixa seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos, beleza? Então é isso aí, rapaziada Bora ver as batalhas aqui Beleza, batalha eu vou ser até dois pontos, beleza? E o primeiro que eu vou ser até dois pontos Venceu, fechou? Então, só a final que eu vou ser até três pontos, beleza? A finalinha desse mini torneio aqui Mas... Fechou? Tamo junto Bora nessa Seguinte, eu não vou gerar uma pra esquerda, outra pra direita, beleza? Eu vou manter as suas para a mesma direção Então, todas elas vão gerar pra esquerda Tirando de exceção A Metal Anger De aquelas Big Beasts que o Julio é um lançador Comprado, tá ligado? Aquelas lá são as exceções Mas vamos lá Primeiro eu vou fazer clones contra Pegas Vamos lá, atriz, vamos lá E por fim Clones Pegas Vamos lá, hein? Tudo girar da esquerda Pegas Caraca, velho Minha garganta agora tá uma arranhada, mano Vamos lá, em Pegas contra Clones Três da Clones Tá aí, pessoal O primeiro impacto da Pegas na Clones Eu acho que nunca fiz batalha da Clones Versus a Pegas de verdade Então, aqui tá tirando a prova E ver qual das duas é a melhor Mas vamos lá, hein? Batalha tá insana É uma batalha que quase não teve impacto Começa a insana, né? São duas cascas grossas Olha só que impacto sólido Que deu na Clones Quando a gente quase nem sentiu E vamos lá, hein? Pegas tá contornando ela Olha como contornando a Pegas Clones tá só de voos lá no centro Vamos vejamos Olha só Reluou a passagem de raspão Ih, que isso, mano Sensacional Olha só como só Pegas Sensacional Clones não precisou Perderar duas Pra derrotar Pegas A Pegas tá praticamente Quase em dia Também sendo a resistência, rapaziada Cê é louco Olha só Olha só A vitória vai ficar pra Clones, velho A Clones vai vir na resistência, mano Que isso, mano Sensacional, velho Olha Pegas tá tentando sobreviver Mas não conseguiu Primeiro ponto vai pra Clones Clones Caraca, mano Tava muito sólida, velho Primeiro ponto pra Clones Então bora lá pra segunda batalha Segunda batalha Clones Clones Pega, vamos lá, hein Olha só Pega essa cone É só Tá comprando No início Foi Acelerar na Olha isso Ó Caraca Agora tá botando a Clones pra correr, hein Ó É isso, mano Botando a clonetora pra correr, hein Ó Vai soltando, mano Clones não perdeu a Beyblade até agora, beleza Eu O que que eu fiz no caso? Na verdade eu só É que ela tava Coltando a Beyblade dela muito rápido Então o que que eu fiz? Eu só Coloquei um calce, velho Só isso que eu fiz Olha só Clones não vai perder a Beyblade, mano Que isso, mano Caraca Clones tá insana, velho Tá sólida, 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 mano Olha só Ó Que isso, mano Mano, acho que você já pega os que venceu a Power Fire Não foi, rapaz Esses dias aí Eu não lembro Eu acho que foi o Nosso último vídeo de mini-tornil, cara Só procurar aí no canal E vitória da Clones, beleza Clones Caraca, mano Que super sólida, mano Clones tá sensacional, família Mas vamos lá pro próximo batalha Beleza, próxima batalha É Perfect Serpente contra Power Fire Borolata 2 moços também 3, 1, 1 Serpente 1 Power Fire Vamos lá, hein Meu Deus, eu já tava aqui com o Sano Armador da dor Ó A batalha de armador da dor Isso Caraca, Power Fire Caraca, mano Isso, mano Pra um bagulho pra lá Agora Perfect Serpente É isso, mano Caraca, velho Power Fire tá tomando Power Fire é muito forte, mano Power Fire é sensacional, mano Mas serpente Mas serpente também Ela é outro batalha, cara Cada inglês tem sua característica, mano Mas vamos lá Power Fire tá tomando Serpente Caiu Vitória da Power Fire Com a cara 1 a 0 Bora lá Segunda batalha Segunda batalha Dresla Power Fire Lá vai Agora Serpente Vamos lá Mais uma batalha Que está no sentido Serpente contra Power Fire Olha que isso Caraca, serpente Que impacto foi esse Power Fire sentiu, hein Lá vai Agora serpente Power Fire tá tomando Olha só Power Fire Caraca, vai perder o giro, mano Isso é louco Ela tá forte ainda, mas Né E vamos lá Tá contornando aí Serpente não perdeu a armadura A gente Porque ela tá na vantagem Pelo peso Elas estão contornando Olha só Começou os impactos Serpente vai atacando Power Fire agora Vai atacando Correndo Olha só Que sensacional, rapaziada Olha só Serpente e Power Fire Contornando um mesmo Pra outro Pra que você não pega Pega Que é isso Lá vai agora Serpente e Power Fire Vamos lá As duas se colidindo aí Vamos ver quem vai levar melhor Serpente e Power Fire Pra quem você tá torcendo, hein Rapaziada Deixa nos comentários, beleza E também deixa nos comentários Qual bebê você quer utilizar Na próxima Vídeo do torneio, beleza E vamos lá, hein Vai ficar na resistência E vejamos Power Fire Acaba levando Placar 2 A 0, rapaziada Então nós temos aqui As nossas duas Biblias finalistas Power Fire E Clones, beleza Então agora Vamos fazer a disputa De terceiro lugar Entre Serpente e Pegas Bora lá 3 Serpente Pegasus Vamos lá 2 Declado de ataque 100% Forte, mano O perfeito A armadura soltou Que isso Caraca, Pegasus Olha só a armadura Caraca, maluco A armadura soltou Pegasus Uma boa empaca Muito forte da serpente Serpente sentiu, velho Porque ela voou pra longe E vamos lá Vai ficar na resistência A armadura vai ficar lá Pra atrapalhar as corridas Serpente, olha só Pegasus Atacando a serpente Serpente vai tentando Rebitar Olha só a serpente Porque eu senti Pegasus Atacando Pegasus Não dá Recuo, mano Pegasus Ela é forte pra caramba E olha só Pegasus Leva o primeiro ponto Placar 1 a 0 Vamos lá Segunda batalha Consegui o último Trigone Olha a perfeita Serpente Pega o dentro Em seguida A armadura soltou Ela é caísca Que isso, mano Caraca Bagunça na arena Olha só Serpente Tá uma caísca, mano Você é louco E lá vai Pega o serpente Tô contornando em arena Beleza Todas elas giram Na esquerda Vem na direção A armadura Vai ficar no centro Pra atrapalhar elas Você é louco Bebem de ataque Essa armadura atrapalha Olha só Pegasus Atacando a serpente Bem por baixo, mano Na verdade A serpente Ataca por baixo agora, né A Pegasus Tá atacando Olha só Tá desequilibrando ela Deixando sem resistência Que isso Olha só Essa Pegasus, mano Que sequência de ataques Insana E Senhoras e senhores Vitória da Pegasus Aí, beleza Pegas Na verdade Terceira Vitória Terceiro lugar Pra Pegasus Beleza Pegas Então garante E a segunda Pra quem você tá torcendo Rapaziada Deixa no comentário Fechou? Mas bora nessa Rapaziada Tá muito calor, velho Isso não tem condição, mano Mas vamos lá Lera o loop Lá vai clones Mandamos Power Fire No seguinte Que isso? Olha só isso, mano Ó Caraca Que batalha chocante, mano Olha só isso Saiu entre as duas Um atrito E elas são fortes, mano Que rivalidade Isso ali Lá vai Power Fire Que torna Clones Tá no centro novamente Vamos ver se a clones É a vinheta da clones Será que a clones Vai levar Vai conseguir vencer a Power Fire Vamos ver agora, rapaziada Até agora que não vai ver isso Ela vai Contornando Caraca, mano Cheiro de queimado Que é trempedo agora Você tá doido Mas vamos lá, hein Power Fire Tá contornando A clones Tá lá no centro Só de boas A clones Tá muito estável, velho Ela é alta Mas tem o equilíbrio dela, mano É perfeito, cara A clones A clones A clones Ficou muito boa, cara Ficou perfeita, velho Não tem palavras Pra dizer, mano Quanto que ela ficou muito boa Ela tá no centro Lá de boas A arena Ela tá se mexendo Quanto da arena, beleza Que a Power Fire Vai andando assim A arena vai fazendo assim, ó Tá ligado Porque ela não tá 100% apoiada na cama Se fosse no chão Ela ficava 100% apoiada Mas se fosse no chão Ela vai ficar deslizando Porque ela não tem borracha por baixo Aí fica na resistência Olha só Power Fire, mano Quando você tá de boa Lá no centro, velho Isso é louco A clones Como eu disse Pra quem não sabe Ela é uma Beyblade Que é praticamente Uma Beyblade Duas Beyblades Ela tem uma Beyblade De ataque E uma Beyblade De defesa Então Se ela tomar um impacto Muito forte Ela pode se separar E ganhar vantagem, né Dois contra um E isso pode até Ocasionar na derrota Dela também, né Porque às vezes Ela pode se atrapalhar Que isso, mano Você vai fazer Com um pedacinho de Caraca, mano Que atrito foi esse, mano E ela tá fraquinha Power Fire Lá vai, hein Será que ela vai levar Na resistência? Power Fire já fez Já que é a nossa Grande final Mas vamos lá Ver quem vai sair O nosso Vitorioso De agora, mano Power Fire Deixe nos comentários Comentem bastante Quem Para quem Você está conversando É Power Fire Ou é clones Que é melhor Beleza Sempre A poderosa O Power Fire Ou é a nossa Incrível Beyblade Clones Eu queria dar Uma categoria Para ela da hora Mas não sei O que pensar Vamos lá Será que a coisa Vai virar duas Eu não sei Se vai virar duas É online Três Lari Rookie Clones Power Fire Clones Caraca Power Fire Ó Trouxe O que você está Do que é o Power Fire Vamos lá Power Fire Power Fire É muito forte Vai ficar aqui Tornando de novo Vai ficar aqui De novo Que isso 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 Primeira Batalha Vai se repetindo Aqui Na segunda Será que Que na terceira Vai ser a mesma Coisa Caraca Mas Que Espetador Lembrando Aí O terceiro Lugar Que ficou Foi a pega Os Beleza Então Agora Vamos Esquita E vai ficar Com o primeiro Segundo Beleza Caraca Mano Estou Praticamente Velho Outro Clones Pronto Clones Coisa E Tornando Olha lá Olha lá Só de Boas Ela Só de Boas Isso É isso Rapaz Batalha Tá Com Tornando Família Olha lá Quando está 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 Paradinha Que isso Eu Estou é que emoção gente vamos lá e é mano afinal é cada estratégia em um pedacinho bem pequeno de faz isso ali e vamos lá em clore está aí de boa forte tá sofrendo uma potência ganhar da coisa é louco tá muito boa batalha velho tá muito surpreendente cara eu sei que tá sendo uma batalha mais resistência com pouca bacanaria mas assim acontece bem bem que acontece cara em inglês acontece de tudo acontece isso acontece impacto beleza às vezes tipo a própria farfair pode dar uma reviravolta agora mas já temos aí família placar dois a zero para a clã de beleza bora lá para o próximo hotel eu acho que a coisa já tá no nosso ranking de viventes supremos aqui do canal eu não lembro se tá mano se vocês sou lembrarem família é deixa nos comentários beleza mas se ela vencer agora mano ela já tá classificada tipo para final tipo dos campeões tá ligado o torneio dos campeões que vai ser tipo daqui daqui uns quatro vídeos tá ligado vai ser o quarto vídeo de minho torneio que eu vou pegar os campeões dos próximos que vai ter é uma entre o lado de novo olha só virou duas que isso abriu a barreira da arena caraca mano que isso mano que perigo vou deixar a merda acontece aqui mano a arena é isso aqui mesmo velho pones virou duas mano sensacional rapaziada essa batalha aqui você tá acima das melhores mano você tá doido mano olha a mecânica aí no jogo é isso que eu tava falando vocês podem ver uma tá no centro e eu tô tá correndo e como eu disse também elas podem se atrapalhar caraca mano se eu colocar um ímã nas duas para se repelir acho que é bom esse golejele hum será mas vamos lá hein que isso família caraca eu acho que agora power fire pode levar hein eu acho que agora power fire tem a vantagem olha só a power fire vai derrubar derrubou uma sobrou só a outra vamos ver se a power fire vai ter eu subir levar levou mano olha a power fire demonstrando o nome dela velho mano demonstrando velho power fire é sensacional rapaziada power fire leva o primeiro ponto pela carta 2 a 1 beleza então a gente tem mais batalha ainda batalha não acabou final vai continuar afinal tá sendo insana rapaziada é batalha insana mano power fire contra clones mano velho pra quem que você tá torcendo eu já perguntei isso aqui um milhão de vezes mas é isso aí rapaziada bora que bora deixa bastante like embaixo se inscreva no canal se é novo beleza e comenta aí embaixo pra vocês a vez que você quer em próximos torneios beleza vai ser insana demais mas vamos lá entre um ali rupe vai quando de novo vamos lá para a porta vai de novo Epa linha arrebentou não se preocupa não já vou arrumar ela aqui agora mano caraca vamos lá em linha arrebentou acontece bastante também meio tipo erro de lançamento essas coisas beleza já vou arrumar ela aqui beleza rapidinho eu tô com esse fio dental aqui tá ligado de linha minha principal mas vamos lá em caraca mano acontece bastante erro de lançamento em como se acontecer acontecer um ano de lançamento um torneio de verdade e eu acredito que tipo eles não vão deixar refazer a volta tá ligado esse tipo mantém lá eu vou já era e foi o que aconteceu agora correr o meio aqui acabou com a resistência da power fire e é isso aí rapaziada vitória da cone vão quando em si uma power fire mas fica em dúvida do jogo ainda velho quem quer ser melhor mano power fire ou para os clones porque tipo assim se a linha arrebentou tá ligado eu não tipo assim eu gosto mas é assim tá ligado se eu não tipo torneio assim a linha arrebenta ou acontece o lançamento eu não gosto de refazer tá ligado porque às vezes acontece beleza mas é isso aí família vitória da cone cone é a nossa vitoriosa do torneio então ela tá classificada para o torneio dos campeões beleza então nós temos que decidir mais três pessoas para o próximo torneio dos campeões então primeiro lugar nós temos clones 2 segundo lugar power fire e terceiro lugar temos pegos beleza essas são as qualificações nós tivemos agora mas família o vídeo é ficando por aqui se gostou e quarto lugar serpente né mas esse família espero muito mesmo que tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreva no nosso canal ativa o sininho das edificações e compartilha com os amigos beleza é isso aí fechou tamo vídeo junto fica com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo E aí 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 E aí